Tem criança pequena aí não, né? Tem uma meninazinha assim, e tem outrozinho assim. Rapaz, um monte de roupa lá, eu trouxe pouca roupa, né? Mas tem muita roupa lá em casa pra vir ainda. Tem uma menina desse tamanho aqui, em casa comigo. Tem uma meninazinha, seis meninas. Tem água, tem água. E água, a senhora tem água aí? Eu bebo água isso aí, do rio. E a senhora tem medo não? Bebendo água do rio? É brincadeira, irmão. Hein, irmão? Bebendo água do rio. Bebendo água do rio. Não tem jeito, Gama. Os poços já estão tudo entupidos, o rio da altura que tá. Uma cesta sendo entregue aqui em Paulinho de Maranhas, que vizinho de Antônio Pedro. A comadre aqui tá bebendo água do rio. Hein, Arthur? Deixar uma coisa d'água com ela aí, pra ela tomar, né? Não, deixa aqui. É a água do rio? Tô fazendo uma treta dentro do barco, pra passar o gordinho aqui. Como é que é o nome da senhora? Zenita. Dá uma Zenita? É Zenita. A dona Zenita recebendo a cesta básica, recebendo um kit de limpeza. Eu vou deixar aqui um pouco d'água pra ela tomar, que ela tá tomando água do rio. E aí, Gama. Oi. Já tem uma casa da filha dele, que é mais pra dentro, um cadinho ali, por trás do morro. Isso aí. Aí, pra deixar umas fraldas também. Amanhã, né? Tá bom, eu vou tomar nota aqui. E na outra viagem, traz. Não tem não, né? Não, tá em casa. Não, não, eu acho que fralda tem aqui. Deixa eu enxergar que ele tá por dentro. Acho que deve ter fralda aqui. Eu sou piloto e ele vai fazendo entrega e ajudo o carregado. Eu fui lá levar a cesta básica da comadre ali, que ela não tem força, coitada. Tá bem bebendo água do rio, perde as forças mesmo. É, Arthur. Vê se tem fralda aí pra criança aí. Tem? Então, dá ela aí pra mim, por favor. Mas temos aqui uma Zenita. Zenita. O cheirinho de fogão de lenha. Beleza. Feijãozinho cozinha no fogo. Feixe, o feixe tá ali. Tá lá, ressecando pra poder fazer o... Tá ali secando o feixe ali na... Feixe secando ali. Olha, ela vai comer um... Mas o problema todo... Tá boa, aí tem a cesta. É a situação do fogão dela. Vai lá. Vamos mostrar... A situação... Do fogão. Do fogão de dano a Zenita. A barreira invadiu o fogão dela. E é por aqui que ela tá se virando. É isso aí, Armandão. É isso aí, bacana. Rapadura é doce, mas não é mole. Não é mole. Cheio de... Não tem condições. Barreira, pode ir em casa. O leão tá aqui, amarrado aqui. Feroz. Você tá... Não pega não, irmão. O clão deitar não pega não? Sim, não. É? Sim, é. Aí. Mãe sim, bacana. Aí. A pernosa tá aqui. Com ela por pouco, ela não... Não é desgolada. Ó, salvamos a pernosa pelo um triz, hein? Ela tá... Tá bem marinha. Acho que é branzinha. É, meu senhor. Não tem energia, viu? É isso aí. É Daniela, né Daniela. É Daniela, né Daniela. É filha, é filha ou neta? É minha filhinha. É sua filha? É minha filha, é. Tá bom. Daniela. Eu vou pegar foto até hoje. Eu tirei ele do índio lá na Amazônia, lá na Venezuela. Mas, ó, ele ficava só com a colinha fora da água. Eu saio dá pra mim tirar uma foto, ele ficava só assim. Essa é a Daniela. Ele saiu pra ninguém ver. Você tem leu meu filho, gente. E tem...